Oi crianças, tudo bem com vocês? Vocês conhecem a história de Jericó? Deus mandou o povo de Israel marchar sete voltas em volta de Jericó e a muralha caiu. Vem com Josué o altar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué o altar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué o altar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué o altar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué o altar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué o altar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué o altar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué o altar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Oi, galerinha do Super Kids, tudo bem? Hoje, eu e o Rian estamos aqui para a gente ensinar uma brincadeira para vocês. A gente vai explicar, vamos mostrar como faz e você convida alguém aí da sua casa para fazer junto com você. Cada jogador precisa de uma marcação. A brincadeira se chama Joaquim Pô ou pedra, papel, tesoura. A nossa marcação vão ser as cadeiras. Mas aí na sua casa você pode usar bichinho de pelúcia, brinquedos, uma fita crepe no chão. O que ficar melhor para vocês, certo? O meu objetivo ou o objetivo de todos nós é ficar em pé e fazer o outro sentado. Então a gente vai começar as disputas de Joaquim Pô. Todas as vezes que alguém ganhar, essa pessoa dá um passinho para frente. E quem perder vai dar um passinho para trás. Vamos tentar então? Quando a gente for fazendo aqui, vocês vão entender melhor. Vamos lá, Rian? Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. E assim o Rian marcou um ponto. Agora aí na sua casa vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem e se divirtam muito. Tchau! 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 O que é isso?